É, eu achei um errozinho aqui no site, na parte aqui de certificados para avaliar o curso, porque na didática não tem a nota 11. Eu queria só frisar aí que a didática com certeza foi a diferença desse curso. Antes de eu comprar, esse é o primeiro curso que eu faço na Creative, e eu já tinha assistido praticamente todo o conteúdo que você colocou online e o que tem de conteúdo também no site. E outras pessoas com que eu já trabalhei trabalho fizeram curso com você e com outros instrutores também e recomendaram, e cara, não estou nem um pouco arrependido, nem de ter perdido dois finais de semana aí para ver esse conteúdo, que com certeza vai me fazer enxergar a Taxi Bra, a J1B Taxi, a Miro de uma maneira totalmente diferente. Eu já passei por muita coisa, mas assim, num conceito muito raso. Agora eu vou ter muito mais propriedade para conversar, até com outros consultores e com as áreas de negócio, assim, os usuários, que chegarem até mim e perguntarem sobre como é esse processo, se tem como melhorar ou se não tem. Assim, foi muito proveitoso, eu quero agradecer você e também a todo mundo aqui que compartilhou conhecimento aí, e cara, só agregou no meu conhecimento. Olha que eu já tenho 15 anos trabalhando de SAP. Legal, muito obrigado mesmo e, pô, cara, excelente a tua didática.